que é a Palmira Revula. Ela é coordenadora do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, em Nampula. Mas ela está aqui em Washington a fazer um curso de liderança no Leadership Institute, aqui na capital americana. Não é verdade? É verdade e desde já muito obrigada por receber-me nos estúdios e é um prazer enorme cá estar, principalmente para discutir assuntos candentes do meu país. Sim, muito bem. Olha, portanto, a Palmira está baseada em Nampula, portanto, que é uma cidade no norte, para aqueles ouvintes que não são de Moçambique. Portanto, é a província mais populosa do país. Esta semana também houve manifestações. Como é que estás a ver a situação no país e não sei se tens notícias específicas sobre a situação em Nampula? Sim, tenho acompanhado diariamente e estou mesmo aqui para manifestar a nossa preocupação, principalmente como jovens moçambicanos, jovens que até certo ponto ainda carregam e transbordam esperança na construção de um futuro melhor. Estas eleições para nós jovens não significavam apenas o derrube do regime que deixa a desejar, podemos assim dizer, mas igualmente significava a esperança, a esperança para nós jovens que diariamente trabalhamos para construir um Moçambique melhor, porque não sei se sabe, mas as questões que dizem respeito aos serviços básicos em Moçambique ainda é um desafio enorme. Falo concretamente das questões de acesso aos serviços básicos como saúde, educação, infraestruturas, por aí em diante. Ainda estão em situações calamitosas e estas eleições significavam para nós jovens a esperança, esperança por mudanças, esperança por reformas, esperança, enfim, por um futuro melhor e estar aqui diante de situações de tensão como estas igualmente deixa-nos preocupados, principalmente com a violência que tem sido caracterizada, em Nampula em particular, que já registramos vários feridos, já registramos igualmente mortos. Ontem, por exemplo, eu fiz um post de um morto no distrito de Nacala, Porto. Sim, sim. Então, isto preocupa-nos, porque como um Estado de Direito Democrático, era de se esperar que o governo respeitasse, não é? Respeitasse a vontade popular, respeitasse os princípios de imparcialidade, sobretudo, mas não é o que se tem vivido a assistir, não é? Estamos aqui perante desafios que igualmente deixam-nos desesperados, podemos assim dizer, estamos... Sim. Palmeira, no que diz respeito, portanto, às acusações de fraude eleitoral, como é que a tua organização vê esta questão? A minha organização vê esta questão com grande preocupação, porque a CNE, em particular, que é responsável por garantir as questões de justiça eleitoral, tem se vindo a assistir nos últimos anos, como exemplo do ano passado, que está aqui a transformar-se numa organização partidária. Isto é uma organização que não mais está preocupada com as questões de transparência, com as questões de justiça, mas posiciona-se para defender, nós chamamos de Moçambique, as ordens superiores. E isto preocupa-nos bastante, porque, como disse a priori, num estado de direito democrático é importantíssimo a separação de poderes, o judiciário, o legislativo, o político, o executivo, é importantíssimo que eles estejam separados para que haja aqui as questões de justiça que estamos a lutar por elas. Então, a CNE, infelizmente, está a distanciar-se do seu papel e isto, igualmente, deixa-nos muito preocupados. Estes resultados, os resultados oficiais, são realmente surpreendentes. A Frelimo, portanto, de acordo com os resultados oficiais, ganhou tudo, ganhou a Parlamento, ganhou a Presidência e ganhou em todas as províncias. O que, mesmo anteriormente, isso não tinha acontecido, não é verdade? De maneira que há quem diga que seria melhor, talvez, que a solução para isto seria repetir as eleições. Qual é a posição do CDD? Bom, a repetir as eleições poderia ser, igualmente, uma via que pode ser viável, passa a redundância. No entanto, o importante aqui, e o preocupa-nos bastante, não é apenas repetir as eleições, mas garantir que a repetição dessas eleições sejam transparentes e justas, sobretudo. Porque, olha, trazendo aqui um exemplo ocorrido no ano passado, em que houve reivindicações sobre os resultados eleitorais e algumas províncias, a CNE decidiu que realmente tinha de devolver a oposição. E porquê? Se já tinham anunciado que a Frelimo praticamente tinha ganho em todo o território moçambicano. Logo, aqui, igualmente, conseguimos ver que as questões de parcialidade e clientelismo, sobretudo, favoritismo, estão a ser levadas em conta e nós não concordamos com isto. Não concordamos. E, presentemente, em Nampula, portanto, a Frelimo ganhou, claro está. Mas qual é a situação lá, neste momento, em Nampula? Nós vimos aqui, portanto, no Chimoi, e também temos o nosso colega que está lá em Numaputo. Mas qual é a situação em Nampula? A situação em Nampula ainda é tensa e eu gostava mesmo aqui de sublinhar uma vez mais que o uso das forças de segurança para defender os interesses das ordens superiores, igualmente, é muito errado e nós repudiamos este tipo de comportamento porque acreditamos que as forças de segurança, igualmente, elas estão para defender os interesses do povo e não dos interesses de um certo grupo, que é o regime. E, igualmente, dizer que a província de Nampula, como sabe, é o maior círculo eleitoral em Moçambique, igualmente, está neste momento a manifestar, mas estas manifestações não é apenas sobre Venâncio Mundilani, não é? E eu gostava que isto ficasse muito claro, porque aquilo que está em questão não é o Venâncio, não é Arnamo, não é o Cade, não é o Podemos como tal, mas é sobre a necessidade de reformas urgentes no país para que o país saia desta situação abismal em que está, porque estamos aqui a enfrentar situações que podem deixar o país no fundo do poço. E é isto que a população está a sair em ruas para manifestar, porque nós ainda estamos aqui para dizer que não, ainda precisamos resgatar Moçambique, precisamos lutar por Moçambique, precisamos repor as questões de justiça e direitos humanos de Moçambique e este está a ser o caminho para manifestar este desejo por um futuro melhor. Olha, uma pergunta aqui que eu vou agora fazer, que é a seguinte. Portanto, o próximo presidente de Moçambique vai ser Daniel Chapo. Portanto, esta é a primeira vez que dentro da Frélimo vai haver um presidente que não vem do passado histórico da luta armada ou daquele período da libertação nacional. Tu vês a entrada desta nova geração da Frélimo, portanto podemos falar assim, uma nova geração da Frélimo. Como é que tu vês isso? Com otimismo ou não? Não, eu não vejo com otimismo por uma razão muito simples, porque, primeiro, trata-se do mesmo partido. Estamos a falar de 49 anos de independência em que este regime está a governar e não temos observado, digamos, melhorias. Então, Daniel Chapo igualmente faz parte do regime, faz parte do sistema e não acreditamos que ele possa fazer melhor, não acreditamos que ele possa fazer diferente, porque não se trata de Daniel Chapo como indivíduo, mas trata-se de Daniel Chapo como partido, como regime, como sistema e o sistema que está igualmente cercado por pessoas que influenciam as decisões de Daniel Chapo. Portanto, estás com uma visão um pouco pessimista, digamos assim. Um pouco pessimista, um pouco pessimista. Está agora a circular um vídeo nas redes sociais de Daniel Chapo, a sua família e amigos, que a esposa de Daniel Chapo sai a falar sobre a preocupação dela, sobretudo, com os assentos no parlamento, dizendo que ela estava muito preocupada em relação aos assentos, porque o aumento de assentos no parlamento significa mais dinheiro. Logo, percebemos aqui a concepção que se tem de Moçambique por parte da Frelimo, como uma empresa, digamos, que está para granjear dinheiro e satisfazer alguns luxos pessoais. Olha, a terminar, só uma pergunta sobre a tua organização, a CDD. Portanto, nos próximos anos, qual é o papel do CDD? O CDD está neste momento, geralmente somos conhecidos como os guardiões da democracia e direitos humanos no país e temos várias linhas de intervenção, igualmente, que incluem jovens, como eu. Eu, em particular, em Nampula, tenho trabalhado arduamente através da Academia de Liderança Transformacional para formar jovens. Jovens em ideais que acreditamos serem estes o caminho para a criação do Moçambique Melhor. E, concretamente, este ano estamos a formar 30 jovens na Academia de Liderança Transformacional em toda a região norte. Estas formações incluem pacotes de liderança, desenvolvimento comunitário, empreendedorismo, entre outros. Igualmente, o CDD tem investido muito em questões de comunicação, ou digo, denúncias, denúncias diárias de questões e irregularidades que achamos que não podem continuar. Igualmente, estamos a trabalhar lado a lado com várias organizações nacionais e internacionais que nos têm acompanhado neste longo caminho de defender os direitos humanos e a democracia no país. Pronto, muito obrigado, Palmira Revula. Ela é do Centro de Democracia e Direitos Humanos. Está baseada em Nampula, mas agora está aqui nos Estados Unidos para tirar um curso de liderança. Muito obrigado pela tua contribuição aqui ao Washington Fora de Horas. E nós, claro está, desejamos toda boa sorte e bom trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada.